Você me disse ainda agora... Ele é batedor de gente, ele é batedor de gente, ele já bateu na cara ali de gente... Só que eu falei pra ele e falo, ele nunca bateu no homem não, ele nunca bateu, até hoje ainda não bateu não. Até hoje ainda não bateu não, porque... Você disse que eu não chegava com meus pés. Ele é muito saliente, ele já bateu em muitos, ele já bateu em muitos. Mas só que eu disse que ele nunca bateu no homem até hoje, ele nunca bateu. A gente tá fazendo aqui benefício de todos, entendeu? Você colocou esse barro aqui? Você colocou todo esse barro aqui? Rapaz, nós estamos fazendo aqui o benefício... Ele quer denunciar, é porque ele tem dois filhos que é drogado, que é preso. Eles pensam que foi nós que denunciamos o filho dele. Não é, não é a gente... Vertiga a vida dele, vertiga. A vida dele é nossa. Eu procuro, eu procuro a minha vida. Eu só quero isso. A questão aqui é que alguns moradores estão sendo prejudicados por conta dessa contenção. Isso aqui era uma alagada, isso aqui era uma alagada. Nós toda vez... Baixo o dedo de gênero, olha a rosa. Baixo o dedo. Você lembra. Baixo o dedo, nós só lembra o seguinte. A gente queria conversar com você ali na boa. Você nunca quis. Você não, não, você está com a história. A história está com você. Mulher é você, rapaz. Você que é pior. Você que está levando e trazendo. Você que leva e trazendo. Olha aqui o pessoal. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. Ele é traído. Ele é mentira. Ele diz aqui uma coisa e depois ele diz que não. Vai lá para o outro. Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui? Toca terror? Eu? Eu? É você? Eu, você... Você quer bater em mulher, em criança? Ele é bater dois. Agora quando você encontra homem, você... Bom, está aí. Você nunca... A confusão está formada aqui entre os moradores. O que? Seu Roque. Você pode pegar o seu teçado. A meadrontar. Mentira, rapaz. Mentira, o que? Todo mundo viu aqui. Você que é o mentiroso, rapaz. Rapaz, você mentira. Toma vergonha. Você é um homem velho. Chama aqui, ó. Chama o pessoal. Chama a sua. O diabo que vai pegar o seu teçado, rapaz. Chama o Henrique ali, o sobrinho daquele rapaz. Cadê ele? Ele estava aqui. Agora ele é... Ninguém não é... Agora você... Proibido. O filho está preso. O nome não sabe. Entendeu? O nome não sabe. Você se esconda. O nome não sabe. Você deve respeitar e responder. Ele sabe bater. Ele sabe bater na cara. Você nunca bateu no nome, não. Não, meu irmão. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Ele agressiu. Esse dedo seu pra lá. Ele agressiu. Quando eu faço assim, ele resolveu o problema. Você é um covarde. Você é um covarde. Eu nunca agredi aqui ele. Agora ele foi e me agrediu ali. Eu trabalho e me agredi como? Eu trabalho e me agredi como? Eu trabalho e me agredi. Com agressão. Eu quero dizer que vai partir pra coisa ruim. Vou chamar a justiça. Vamos lá. Vamos falar que dá... Eu disse que ia falar com a justiça, senhor. Como foi que você falou? Aí você correu, chamou o seu filhinho, veio, pensou que ia me fazer medo. Ah, você... E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você. Arreia a mão da minha cara. Arreia. Arreia a mão da minha cara. Eu não vou... Arreia. 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 Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Bate em mim. Bate. 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 Você já bateu em mim. Bate. Você é um ancião. Bate nesse covarde. Você é um ancião. Você é um ancião. Agora você é um ancião safado. Não precisa ser um covarde em mim. Bate, roubo. Bate. 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 Leve o seu pai. Bate de desgraça. Leve o seu pai. Que coisa. Cabe essa fuleira aí. E aí, como é que vai ficar essa questão? Ele bateu aqui no UIMB aí. Ele bateu. Bateu porque estava querendo culpar a criança aqui, ó. Eu não bati em ninguém, não, rapaz. Eu não bati em ninguém, não. Eu aqui faço beneficiar. Eu aqui faço beneficiar.